Ei, você sabia que também dá pra ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Eu era só outra criança Que sonhava em ser um herói de verdade Mas dizem que não há esperança Porque eu nasci sem nenhuma individualidade Como alguém sem poder Vai proteger outras pessoas Mas não posso me render Não importa o que acontecer Um herói ainda é você Meu nome é Vitória Mas sim num mundo onde todos tem superpoderes Onde heróis arriscam a vida pelo bem comum Meu maior sonho é salvar o mundo como todos eles Mas superpoderes Eu não tenho nenhum Mãe me diz que não é verdade Isso não é justo Se não tem individualidade Então eu sou inútil Eu quero ser como o All Might Proteger o mundo Não vou desistir do meu sonho Eu vou fazer de tudo Por muito tempo eu fui humilhado e maltratado Mas na jornada de um herói sofrimento faz parte Meu amigo de infância sempre me chamou de fraco Mas eu vou provar pro Kachan que eu não sou um covarde Eu não acredito na hora do perigo Fui perdendo minhas forças Será que estou morrendo? Então eu vejo um brilho seguido de um sorriso E ele me dizia Não precisa ter medo Agora está tudo bem porque o All Might está aqui O maior herói de todos na minha frente eu vi Você é minha inspiração Eu quero ser igual a ti Enfrentar os meus vilões e nunca deixar de sorrir Eu sou impedido de socorro Kachan está em perigo Meu corpo move sozinho pra salvar o meu amigo É nesse dia que a verdade se constrói Eu não posso me tornar herói Porque eu sempre fui um herói Meu sonho vai ser real Você é o herói de verdade Eu herdei uma foral Do super poder do All Might Vou lutar pelo bem mesmo que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói você também consegue Detroit Space Meu sonho vai ser real Você é o herói de verdade Eu herdei uma foral Do super poder do All Might Vou lutar pelo bem mesmo que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói você também consegue Detroit Space Sou desustraído ao poder do símbolo da paz All Might viu em mim o que não viu em mais ninguém A determinação de alguém que é capaz De sacrificar a própria vida Tentando defender alguém Por isso eu treinei Pra poder ir mais além E me provar alguém Capaz de fazer o bem Cada teste eu passei E eu me superei Acredito eu entrei Aluno da UA Nunca nesse estado que você acredita Mesmo que o mundo te diga que são só sonhos bonos Eu era só um garoto acreditando em sonhos E essa história de como eu me tornei O maior herói de todos E mesmo que o seu sonho pareça impossível de alcançar Você tem que acreditar Todos podem duvidar Mas Meu sonho vai ser real Você era de verdade Eu herdei um afora Do super poder do Amaz Vou lutar pelo bem mesmo que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói você também consegue Detroit Space Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey Uh-huh